Pessoal, Clayson aqui do canal Conhecendo Rações. Hoje você vai conhecer e nós vamos falar aí um pouquinho mais a respeito de um lançamento, tá? Um lançamento da Ultra Alimentos. Dá uma olhada aí, ó. Um lançamento da Ultra Alimentos, tá? Trata-se da Natural Care Filhote. Já falamos e tem um vídeo aí no canal a respeito da Natural Care Cão Adulto. Dá uma olhada aí, tá? E hoje nós vamos falar então da Filhote, tá bom? Trata-se de uma ração Ultra Premium, que está acima da Super Premium, tá? Qualificada como natural, por não conter transgênico, por não conter aí conservantes BH e BHT, nem corantes, nem aromatizantes, feitas aí com carnes nobres, aditivos nobres, um espetáculo de ração, tá? Nós vamos então começar aí pela embalagem. Uma embalagem muito bonita, uma estamparia muito bonita e uma embalagem top, muito top mesmo, tá? Ó. Que legal aquela estampa aí, ó. Filhote para cães minis e pequenos, tá? Uma ração aí com bastante plus. Bastante plus mesmo, quer ver? Vamos começar aqui então, ó, pela qualitativa do produto. Antes, pessoal, é importante, você que tem um filhote, que, enfim, vai ter um filhote, seja lá de que maneira for, adquirindo ou adotando, tá? O filhote precisa de uma alimentação muito boa, tá? Por quê? A alimentação que ele come durante o período que ele é filhote, até 12 meses ou até 18 meses, dependendo aí do cão, vai, pessoal, importar e muito na fase adulta dele, tá? Por quê? Porque ele vai receber aí proteína de qualidade, vitamina de qualidade, minerais de qualidade, ou seja, nutrição boa, de qualidade mesmo, tá? E começa com a Ultra Alimentos aí, um novo tempo de nutrir, tá, pessoal? O pessoal aqui não tá brincando não, tá? Fera mesmo, quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. Ela vai começar aí, tá? Com carne, veja bem, não é farinha, tá? A proteína aqui já começa com carne. Carne de aves desidratada, aqui no caso, peito do peru. Top, nota 10. Na sequência da proteína, ela vem com farinha de vísceras de aves low ash. Top demais. O que que quer dizer isso? Quer dizer que a farinha de aves, de vísceras de aves low ash, é melhor do que a farinha de aves comum, tá? O desproteico é maior, melhor, e o organismo vai absorver muito mais. Farinha de torresmo ainda aí, como mix proteico. Ovo em pó ainda como mix proteico. Olha que mix proteico violento, hein? Tá? Própolis em pó, isso aqui vai ajudar muito na imunidade do animal. Fibra de maçã desidratada. Abóbora desidratada. Extrato de mirtilho, ou seja, o blueberry, né? Banana verde desidratada, top demais também. Cúrcuma, aqui vai ajudar no processo inflamatório, né? Ou seja, desinflamatório, né? Biomassa de microalgas desidratada, top demais. Quirera de arroz, aqui é carboidrato. Carboidrato baixo, proteína alta. Lembrando sempre que o seu cão é carnívoro, tá? Então ele precisa de proteína boa, tá? Grão de linhaça, top demais. Semente de chia, top demais. Polpa de beterraba, levedura de cerveja inativada, desidratada. Isso aqui já vem aí pro trato intestinal do animal, muito bom. Gordura de frango, top demais. Óleo de salmão, tá? Não é óleo de peixe, é óleo de salmão. Salmão também é um peixe, mas o óleo de salmão aqui quer dizer que não é qualquer óleo, tá? Top demais. Exametafosfato de sódio, isso vai ajudar bastante aí a evitar acúmulos de tártaro. Lígonocelulose, dentre outras, também aí no trânsito intestinal vai ajudar bastante. Hidrolisado de fígado de aves e suíno, top demais. Grão de sorbo, top. E aí vai começar com prebiótico, top demais da conta. Biotina, biotina, pessoal e aqui começam as vitaminas que são inúmeros bons e bastante vitamina. E vai começar aí também, ó, com os minerais que são orgânicos, tá? Top demais. Mineral orgânico é o mais top, tá? E vai trazer também chondroitina e glicosamina, mesmo para o cão mini, mesmo para o cão pequeno, tá? É importante. Desde filhote, por quê? Vai prevenir aí problemas articulares e dentre outros aí, tá? Problemas de cartilagem, vai ajudar bastante aí, tá? Extrato de yuca, show de bola. E vai trazer antioxidantes naturais. Lembra que eu falei que ela não contém conservantes artificiais nem BH e nem BHT? Então ela vai trazer tocoferol e extrato de licrinha aí na parte de conservação natural. E vai trazer zeólita também, tá? Pessoal, show de bola, hein? Show de bola. Aqui, ó, a chondroitina e a glicosamina, ao menos que o cão já tenha uma disposição aí, uma predisposição aí para ter aí displasia, né? Aí é outra história. Mas o cão não tendo essa predisposição e desde pequeno você fornecendo uma ação boa com chondroitina e glicosamina, no futuro aí você vai evitar esse tipo de problema aí, tá? Ela vai trazer também, pessoal, o Whey Control. O que é o Whey Control, tá? Ele vai ajudar aí no combate às lágrimas ácidas, né? O cão pode ter, principalmente o cão mini, o cão pequeno, né? Ele pode ter lágrimas ácidas. O Whey Control não vai permitir que isso aconteça. Óbvio, né? Se você começar com uma alimentação, que nem eu já disse, desde o cão filhote aí, depois passando para o cão adulto. Depois eu vou te passar aí o preço, tá? Pessoal, fibras funcionais aí, tá? Tem, por exemplo, maçã que vai ajudar bastante. O prócolis verde na imunidade, tá? Ela vai trazer o DHA. O que o DHA faz? Ele ajuda no desenvolvimento. Ele trabalha no cognitivo do cão, tá? Uma baita de uma ração. Chega no mercado aí, para bater de frente com o ND, que é top do mercado, com o Biofresh, com o Natural Guabi, tá? E para mim, na minha opinião, tá? Na parte qualitativa dela, na parte de composições dela, ela até chega a sair na frente, tá? Agora o resultado é a prática, tá? Então, se você tem um cão filhote aí, experimenta. Você deve experimentar. Se você vai adquirir um cão filhote, de que maneira for, você deve também experimentar, tá? Porque a prática é o que manda, tá joia? Vamos partir para os níveis de garantia. Parte aqui de composição dela é a nota 10, tá? Um mix proteico violento. Muito bom mesmo. Mais uma vez aqui, repetindo que o cão, ele é carnívoro. E ele precisa de proteína. E ela tem proteína boa e de várias fontes. Ovo, carne do frango, farinha de vísceras low-ash, gordura de frango. Então, pessoal, é muito top, tá? Parte de carboidrato dela é baixo. Vai vir aí o arroz. E aqui, tá meio longe aqui para mim ler agora. Vai vir um arroz e mais alguma coisa aí. Mas é baixo. Carboidrato de qualidade, índice baixo. Proteína de qualidade e proteína de índice alto, tá bom? E aí, ela não vai trazer, por exemplo, milho. Então, você não vai ver transgênico aí. A parte de carboidrato muito boa. Entrou na parte de vitamina? São muita vitamina, muitas vitaminas. Vitaminas boas em números bons, em números altos, tá? Partiu para a parte mineral dela. São minerais orgânicos. E isso é bom demais. E faz toda a diferença aí do organismo na absorção aí do alimento. Tá joia? Depois a gente vai ver isso aqui em números, ó. Então, vamos lá. Vamos partir para os níveis de garantia do produto. Proteína. 31% dessa proteína que é maravilhosa, tá? Extrato etéreo, 14%. 14% de gordura dessa gordura aqui, que é top. A matéria fibrosa, 2,5%. Top. Matéria mineral, 8%. Top. 8, 7. É ali o mais top que tem, tá? Acima disso, não é bom. Por quê? Porque essa matéria mineral aqui é aquilo que o organismo não absorve, tá joia? Que o organismo joga fora. E aqui o número é excelente, tá? Muito bom mesmo. Muitos plus, tá? E a energia metabolizável do produto. 3.960. Show! Você já sabe então que acima de 3.700 é muito bom. 3.960, então, nem se fala. Ainda mais que um filhote que não para, não sossega, né? Então, é muito bom mesmo. 2,5 kg do produto. Em torno aí de 152,90 reais. Eu acho um preço bom, um preço justo. Por quê? Tudo que ela traz, os aditivos e as composições dela são espetaculares. E isso vai ajudar você no futuro a economizar com veterinário, tá? Evitando, assim, muitos problemas, tá bom? E, com consequência, por ser uma ração boa, uma ração forte, o cão vai acabar comendo menos. Vou te mostrar o grão dela agora, tá? O cheiro, você tem que comprar, tá? Não vai adiantar eu ficar aqui, mas o cheiro é uma coisa espetacular. Sem corantes, sem aromatizantes, não tem aromatizantes, tá? Sem transgênico, sem BH, sem BHT, dá vontade de ficar a tarde inteira aqui cheirando, pessoal. É muito bom. E o grão é um grão pequeno, miudinho mesmo, que é aí, condiz aí com o cão mini e com o cão pequeno, filhote, tá? E a empresa estampa isso aí na capa da ração e isso é muito importante, tá joia? Pessoal, não esquece de deixar o like, não somos patrocinados, tá? Todos esses produtos que você vê no canal, a gente paga por eles, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e até uma próxima aí, tá bom? Valeu, muito obrigado! Tchau!